6 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente, 1 tricô, 1 laçada, 1 tricô. 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente, 1 tricô, 1 laçada, 1 tricô. 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Novamente, 1 tricô, 1 laçada, 1 tricô. E aqui, 3 meias. 1, 2, 3. E aqui, eu aumento 1 pra poder ficar com esses 4 pontos laterais. Tá vendo? Eu tenho que fazer a perna exatamente igual como eu fiz a outra. Agora, na carreira do direito, nós vamos fazer toda em meia. 1, 2, 3. Agora, nós fazemos tudo em meia, sem aumentar, sem nada. Esse é o nosso ponto da calcinha do macacão, tá? Da perninha do macacão. Desculpa. Não é difícil, é fácil, gostoso. Pontinho, ó. Eu faço esse pontinho pra tanta coisa, pra gorrinho, fica tão lindo. Minha amiga fez, há pouco tempo, um gorro lindo nesse ponto. Esse foi o primeiro macacão que eu fiz pro meu filho, quando eu estava esperando o meu primeiro filho. Só que, na época, eu fiz ele em verde água. Não fiz em azul. Olha, estou na parte interna da perna, mas não vou aumentar ainda o ponto. Volto. Lembrando que esse ponto, todas as carreiras são em meia. Só o desenho aqui, que tá na parte do avesso, nós vamos fazer em tricô. Vocês vão ver conforme vamos fazendo, ó. Vou fazer os dois meias. Lembrando que eu sempre tiro um ponto sem fazer. Olha, tá vendo? Aqui ele já me pede em tricô, ó. Então, vou fazer três tricôs. Um. O da laçada, mais um. E o outro. Volto. Com seis meias. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três tricôs. Dois. Três. Seis meias. Quatro. Cinco. E seis. Três. Três tricôs. Três tricôs. Seis meias. Seis. Três. 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 E finalizamos com quatro meias. Agora, na carreira do direito, nós vamos começar a fazer o ponto. Assim, olha. Quatro. Meias. Três. 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 Quatro. Agora, olha aqui como é que ele tá formando o ponto, tá vendo? E eu preciso fechar. Então, o que eu faço? Vou fazer um mate simples. Então, eu tiro um ponto sem fazer em meia. Faço dois meias. O que eu tirei sem fazer, eu passo por cima desses dois pontos. Tá vendo? Fechei o pontinho. Novamente, olha, seis meias. Novamente. Tiro um sem fazer em meia. Dois meias. Pego o que eu tirei sem fazer e passo por cima dos dois meias. Seis meias. Um sem fazer. Dois meias. Esse se chama mate simples, tá? E passo. Não, esse se chama mate duplo, desculpa. Aliás, não é nenhum mate, né? É a forma de a gente fazer o mate simples, que a gente tira um sem fazer e tece um e passa por cima. Esse é pra amarrar mesmo o ponto. Desculpa a confusão, tá? Dois, três, quatro, cinco e seis. Novamente, tiro um sem fazer, dois meias e passo o que eu tirei sem fazer por cima dos dois meias. E faço dois meias. Agora, olha, tá vendo o pontinho, como ele fica? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Lembra que eu falei que cada quatro carreiras aumentamos um ponto no lado interno da perna? Então, aqui eu vou fazer um aumento. Se eu tinha dois, agora eu vou ficar com três, olha. Tá vendo? Agora, eu tô com três meias. E aqui, você tá vendo esses dois juntinhos? Eu vou começar novamente, ó. Então, o que eu faço? Eu faço um tricô, uma laçada, um tricô. Que nem nós iniciamos. Seis meias. Novamente, um tricô, uma laçada, um tricô. Cinco, seis. Um tricô. Uma laçada, um tricô. Na volta, nós vamos fazer a carreira todinha em meia. Uma laçada, um tricô. Meus quatro meias. Olha. Tá vendo? Já fizemos o primeiro gominho. Essas quatro carreiras, elas se repetem. Então, eu vou dar uma explicaçãozinha aqui pra vocês. Olha. Elas sempre vão se repetir. Vou fazer... Vou dar andamento no meu trabalho pra chegar aqui com vocês e fazer a parte de trás. Então, lembra que cada quatro carreiras, vocês vão aumentar um ponto do lado interno da perna. Como que eu vou ficar, tem que ficar contando tudo? Quatro carreiras? Não. Quando você fecha o ponto aqui, que você amarrou o pontinho, na carreira seguinte, você vai aumentar um ponto. Então, você já sabe que você tem quatro carreiras. Você vai fazer esse trabalho vinte e duas vezes. Quando você chegar nos vinte e dois gominhos, você vai parar o trabalho. E eu venho mostrando como a gente vai fazer. Outra coisa. Vocês percebem que quando nós começamos o... A perninha, nós começamos com quatro gomos. Vocês vão ver no meu, que eu já tenho seis. Então, é assim, olha. Vocês vão aumentando. Quando chega aqui no... Com nove carreiras, dez carreiras, praticamente. Vocês vão fazer seis, né? Vão fazer um tricô, uma laçada, um tricô pra formar isso aqui. Formar esse buraquinho. E vem pra cá. Aí, olha. Vão aumentando, tá vendo? Aí, novamente aqui, eu ia ficar com muito ponto em meia. Então, o que eu fiz? Eu fiz novamente outro gominho. E assim sucessivamente. Tá certo? E eu vou continuar que nem com vocês. Eu não fico no vídeo fazendo, porque é cansativo pra vocês também. Né? Ficar, eu ficar no ouvido de vocês o tempo todo falando. Então, lembrando que aqui eu vou fazer em meia. E vou só aumentar do lado interno da perna. Certo? Bom trabalho pra vocês e até daqui a pouco. Olha lá. Vamos lá? Terminei. A minha outra perninha, né? Que eu falei pra vocês. Até atingir 22 gominhos desse. A gente para na carreira do direito. Então, agora aqui, eu vou tirar da agulha. Eu uso um alfinete, tá? Mas, querendo, não tendo alfinete, é só tirar numa linha. Olha. Vou tirar. E vou deixar ele à espera novamente. Só mostrei aqui pra ver que já terminei essa parte da frente. Então, eu vou acabar de tirar e volto com vocês. Olha, terminei de colocar aqui, né? O meu alfinete. Eu tenho esses alfinetes grandes, porque eu sempre faço peças grandes, né? De adulto. Por isso que eu tenho. Mas, pode ser alfinete menor. Eu tenho esse aqui menor, olha, que eu tirei aqui. Tenho esse aqui, que eu ganhei de uma amiga pequena, tá vendo? E também pode fazer assim, olha. Como o meu trabalho aqui e o seu também vai ficar torcido, a parte de trás. Vocês lembram? Se vocês fizerem assim, como está aqui, o trabalho vai ficar errado. Eu tenho que virar, olha. Então, eu vou tirar ele da agulha e mostrar pra vocês que o trabalho pode ser feito. Tirando numa linha, olha. Eu pego um fio de uma outra cor. Eu me acostumo com essa agulha aqui. Eu gosto da de metal. Mas, aqui, pra passar é bem mais fácil. Olha. Então, eu venho aqui no meu trabalho. Se eu não tenho o alfinete, olha. Você tira com uma agulha. E uma lã de outra cor. Tá vendo? Vou fazer assim, olha. Pra vocês poderem ver. Olha. Eu passei. E ele não escapa. Não precisa do alfinete. Então, aqui, eu deixei assim, porque eu vou... Aí, vocês fazem isso, olha. Tira da agulha. E deixa a linha pendurada. Então, como nós fizemos a parte da frente, agora nós vamos fazer... Escapando o ponto aqui. Eu vou fazer a parte das costas. Então, como eu faço? Eu vou colocar na agulha... Os pontos da parte de trás. Vocês vão fazer a mesma coisa. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, que escapou aquela hora, deixa eu arrumar ele aqui, sete, oito, nove e dez. Tá? Coloquei, perdão, coloquei na agulha. Agora eu venho aqui. Lembra que eu teci dez pontos, parei e fiz os vinte pontos aqui e tirei esses outros dez, tá vendo? Então, olha, tá vendo como ele tem que bater aqui, ó? Ele tem que ficar certinho. Então, eu venho aqui com a linha até mais fácil do que com o alfinete. Às vezes o alfinete, se tiver ponta, que nem esse pequenininho tem, ele engancha na linha e desfia. Conto pra ver se eu não perdi nenhum ponto. Três, seis, sete, oito, nove e dez. Só que eu fiz... Você vê como a gente apanha também? Eu tinha que passar o contrário, olha. Eu teria que vir de lá pra cá. Então, eu vou fazer isso, ó. Eu tenho que vir com a agulha da esquerda pra direita. Eu prefiro fazer assim, porque se vocês forem usar a linha agulha reta, é assim que tem que ser, tá? E aqui... Porque eu já fiz uma carreira de sanfona. Três, seis, nove. E esse ponto que me escapou aqui. Três, seis, nove. E eu venho e pego ele. É duro você fazer uma coisa quando você não enxerga o que tá fazendo. Pronto. Ó, tá tudo juntinho. Agora, eu venho aqui e puxo a minha lã. E os pontos estão aqui. Então, agora eu venho aqui. Como ele ficou torcido, eu vou pegar ele por trás. Senão, eu teria que fazer isso aqui, olha. Aquilo que eu explico sempre pra vocês. Pra não ter que ficar desvirando o ponto, eu já pego ele por trás. Então, eu terminei aqui, meia, tricô, meia. Quer ver como ele vai bater direitinho? Aqui, agora vocês dão uma apertadinha, tá? Pra não ficar um vão. E continua essa carreira pra lá, em sanfoninha. Pronto. Pronto. Estou com meus 20 pontos na agulha novamente. Só que aqui eu vou cortar o fio, senão vai me atrapalhar. Então, eu terminei aqui. Eu deixo um fio mais ou menos, se eu precisar costurar. Tiro ele da frente. E venho aqui, olha. É um monte de fio, gente. Por isso que eu vou cortar pra não atrapalhar. Vou mostrar pra vocês. Eu venho aqui, ó. E vou prender ele. Tá? Tá preso meu fio. Agora nós vamos fazer exatamente o que nós fizemos na parte da frente. Vamos levantar 10 pontos. Porque eu preciso ficar aqui com meus 30 pontos igual a parte da frente. Então, eu vou fazer um aumento. Vou pular um. No próximo de novo. E vou contando, ó. 5. 6. 8. Tá vendo? 3, 6, 8. 9. 11. 12. 13. 14. Aqui ele tá virado. Vou desvirar. Eu vou ter que fazer um aumento aqui. 16. 16. 17. 19. 20. 20. 20. Ó, tô desvirando o ponto. 22. 23. 25. 26. 28. Vamos ver se é isso mesmo? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 29 e 30. Fizemos o nosso aumento. E agora nós vamos fazer parte da frente, né, que eu aumentei. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma carreira de ponto baixo, de, perdão, de uma carreira em meia, que nem nós fizemos na parte da frente. É só seguir em meia agora e volto com vocês. Até já. Tchau. Tchau.